Como você lida com a sua capacidade racional? Você passa a maioria das vezes pensando sobre a realidade que te cerca? Você a usa pra pensar sobre si mesmo? Ou você prefere assim como uns e outros por aí em nem pensar muito, mas em se divertir? Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballon. Eu sou Bruno Nepo e você está a bordo do nosso Balão de Ideias. No vídeo de hoje, um estudo, uma resenha sobre pensamentos de Pascal. Blaise Pascal, um filósofo do século XVII. Esse livro foi lançado em 1670, quando o filósofo já tinha morrido, mas trouxe muitas informações, muitas contribuições, não só pra filosofia, mas também pra teologia. O contexto em que o filósofo escreve a obra é o contexto da idade moderna da filosofia, principalmente ali no século XVII, onde se desenvolvia um pensamento mais voltado pro racionalismo, encabeçado, por exemplo, por Descartes. Inclusive a gente já fez um vídeo sobre Descartes, eu vou deixar linkado aqui no card, pra você dar uma conferidinha lá depois. Bom, esse pensamento racionalista colocava sobre a razão, a responsabilidade, e inclusive a capacidade de conhecer não só o universo ao redor do homem, a natureza e tudo o que existe, mas também o próprio ser humano. É a razão responsável, única e exclusivamente, por conhecer tudo o que existe, inclusive a si mesmo. Pascal, de certa forma, é um pensador racionalista, porque a gente não pode também aqui descartar o fato dele ser matemático, físico, geômetra, inclusive ter inventado a calculadora. Esse tipo de pensador, ele é um pensador mais voltado, sim, pras capacidades racionais. A diferença de Pascal é que ele era religioso, ele era cristão, e ele escreve essa obra com a intenção de argumentar em favor da fé cristã, em fazer uma espécie de apologia da fé em uma época em que a razão estava tão inflada e tão potencializada. Inclusive, se a gente for avaliar aqui na obra, quase dois terços dela é voltada para a defesa da fé cristã, em que o Pascal fala sobre moralidade, religião, inclusive defende a fé cristã diante dos ateus, fala sobre o uso da razão e da fé, mas não é sobre esse pedaço do livro que a gente vai conversar aqui hoje, porque ele está muito mais aproximado de um pensamento teológico do que filosófico. O importante nessa obra são os últimos momentos dela, em que Pascal se dedica a estudar a natureza, a condição humana e a filosofar sobre ela. Para a gente se focar na parte filosófica da obra, eu selecionei quatro tópicos que vamos conversar aqui a partir de agora. O primeiro deles é sobre a razão, esse tão valorizado instrumento moderno que Pascal aqui coloca em xeque. A razão para Pascal é, sim, muito importante. Inclusive, é por causa dela que a gente conhece a realidade, conhece a si mesmo e, muito mais, é por causa dela que a gente se diferencia de outros seres da existência. Se não fosse nossa capacidade racional, nós seríamos igualados a outros animais da existência. Porém, para Pascal, a razão não é tão autossuficiente assim. Se ela fosse autossuficiente, ela conseguiria determinar os limites da própria existência e do próprio conhecimento. Ela determinaria todas as coisas que nos cercam. E é nesses momentos que Pascal percebe que a razão é limitada, ela falha. Existem âmbitos humanos que a razão não consegue dar conclusões universitárias, universais, fundamentais ou até mesmo eternas. Vamos pegar aqui o campo da ética que ele cita, o campo da vida social, das culturas, da religião. Nesses campos, a razão chega em várias conclusões, mas elas se diferenciam entre si. Peguem, por exemplo, o que se entende por cultura. Em várias culturas, a mesma capacidade racional humana pode chegar em várias conclusões diferentes e é a mesma ferramenta. Por isso que ele vai dizer que a razão é muito forte, mas ela é limitada. E é aqui que eu sinto que Pascal dá uma espécie de alfinetada em Descartes. Ele vai dizer o seguinte, para se conhecer a realidade, precisa de métodos. Mas nem todos os métodos, não é Descartes, são confiáveis, porque nem todos eles nos levam a verdades completamente seguras. Então, ele vai colocar o seguinte, a razão, ela não pode trabalhar sozinha, ela precisa de um auxiliar. Aqui ele coloca, então, o âmbito do conhecimento afetivo, não só dos afetos humanos, mas dos afetos do coração. É aí que surge aquela frase famosíssima de Pascal, que diz o seguinte, o coração tem razões que a própria razão desconhece. É o conhecimento afetivo da fé que vai completar o conhecimento racional. Porque o ser humano não foi feito, não está no mundo para conhecer somente o que está a seu redor, mas principalmente para conhecer a si mesmo. É função do ser humano, antes de conhecer qualquer coisa, conhecer a si mesmo. Mas como a razão não pode ter autossuficiência, não pode ter capacidade de voltar para si mesmo, esse conhecer, ela precisa de uma ajuda externa, que somente a fé em um ser superior pode colocar em nós, pode nos dar. E é o coração que vai revelar duas coisas. Por um lado, a capacidade de completar o conhecimento racional, e por outro, revelar ao ser humano que é nele, no campo dos afetos, que está o centro do conhecimento de si mesmo. Porque ele vai revelar uma falta, uma falta de algo que a própria razão não pode dar, mas somente algo fora de si. Já que a função primeira da razão é levar o homem a se conhecer, chegamos então ao segundo tópico, que é o que é o homem? Qual é a condição humana? Ou nas palavras do próprio Pascal, o que é o homem diante do infinito? Bom, o primeiro lugar em que a gente vai encontrar essa resposta é na própria razão. É ela que revela duas coisas. Por um lado, ela diz que nós somos um ser especial, porque somos o único no universo que pode se conhecer, que tem uma ferramenta que nos leva a olhar para si mesmo. Todos os outros seres só olham para fora de si. E é ela também que vai revelar que nós somos faltantes, imprecisos, incompletos, ou nas palavras de Pascal, pecadores. É a mesma razão que revela, por um lado, nossa grandeza, e por outro lado, a nossa miséria. Esses dois conceitos nos colocam equidistantes do tudo e do nada. Nós estamos, um nós somos, um meio entre extremos. Quer ver um exemplo de que nós somos grandes? Vou dar dois. O primeiro é, segundo Pascal, nós somos os únicos seres capazes de produzir o bem, de buscar o bem, de trabalhar para que ele exista. O segundo exemplo é, através da nossa razão, nós somos capazes de transformar a natureza para que nós sobrevivamos. Porque a nossa razão, a nossa capacidade racional, transformou a natureza para nos proteger diante dessas intempéries. Mas, por outro lado, vou dar também aqui dois exemplos de como nós somos miseráveis. Nós somos, para Pascal, um único ser que busca a glória, a fama, a honra, as riquezas, a vanglória. E também, apesar de trabalharmos a natureza para nos proteger, essa mesma natureza pode nos pegar de surpresa. Pascal chega a dizer que uma gota d'água é capaz de nos destruir o tão miserável que somos. Aqui chegamos, então, no ponto nevrálgico do pensamento pascaliano. A razão me revela que sou grande, mas, ao mesmo tempo, é a partir dela que eu me perco em minha pequenez. A angústia existencial surge no momento em que eu penso sobre minha realidade diante da existência, que sou tão pequeno diante dela em potência e também em tamanho. Nós, diante do universo, não somos nada. Aí ele vai introduzir o terceiro tema, que é o divertimento. Pascal diz o seguinte, toda a desgraça do homem vem do fato dele não saber se manter em repouso em um quarto. Por que ele diz isso? Nós fugimos da possibilidade de pensar sobre nós mesmos, sobre nossa vida. Quantas vezes você, ao se pôr em silêncio, foi incomodado por um pensamento, um pensamento de algo que você teria que mudar, um pensamento de algo que te incomodava. O que Pascal diz é o seguinte, nós vivemos criando divertimento, que nesse caso não está somente ligado a jogos, a questões mais lúdicas, mas voltadas a passatempos, coisas que nos distraem, a gente poderia traduzir melhor por distrações, nós vivemos criando distrações que nos afastam de pensar sobre nossa condição. Tenho certeza em que, nos momentos que você se põe sozinho no seu quarto, ou em outros lugares, em que há silêncio, você foge da responsabilidade de pensar sobre você mesmo, criando subterfúgios, artefatos, para que você não pense sobre sua vida ou sobre seus problemas, que é o que o silêncio propõe para a gente mesmo. Então você pega um celular, você liga uma televisão, você põe uma música, você canta, você escreve, você faz aquilo que todo ser humano faz para fugir de si mesmo, se distrai. E é essa a maior miséria do ser humano, o momento em que ele foge da responsabilidade de se conhecer. O divertimento, então, ao invés de te afastar da sua miséria, ele te afunda ainda mais nela, porque você descarta aquilo que te torna grande, que é o uso racional, e foge para a distração. Então para Pascal é o seguinte, a alegria do ser humano que ele cria, está ligada ao fato dele esquecer de si mesmo, porque muita coisa ele cria para se distrair. Então para Pascal, a alegria vem do fato do ser humano buscar esquecer de si mesmo. Já que muito me aborrece, qualquer coisa me diverte, qualquer coisa me distrai. E aqui, então, nós entramos no último tópico do livro que eu selecionei, que é, então como é que eu vou suportar a vida? Como é que eu vou caminhar diante dessa existência que me revela que eu não sou nada e tudo ao mesmo tempo? E aí Pascal, ele introduz a figura de Jesus Cristo. É Jesus Cristo, através do uso da minha fé, que vai me levar a entender a realidade. Porque Jesus é aquela figura que é ao mesmo tempo divina e ao mesmo tempo humana. Ele é, ao mesmo tempo, o exemplo que devo seguir e a ponte que me leva da minha miséria à grandeza, ao tudo que é Deus. Mas aí você pode me dizer, e se eu não creio? E se eu descarto a figura de Jesus Cristo enquanto modelo? E se eu prefiro, inclusive, acreditar que ele não exista? Bom, é aí que chegamos, então, àquela parte que eu estava dizendo, a aposta pascaliana. Pascal diz o seguinte, você tem que lidar com a existência de Deus de uma forma que não seja totalmente racional. Porque se você usar a razão, você vai chegar a uma aporia, uma dificuldade de entender as questões. Porque, vamos pensar, se o universo, se eu proponho que o universo é algo criado, eu preciso admitir que Deus exista. Mas aí também eu vou levar, vou chegar ao fato de que quem criou Deus, né? Então, uma aporia. Por outro lado, você também pode dizer, bom, o universo surgiu do nada, mas pode algo, uma existência, um ser existente, surgir da não existência? Algo surgir do nada? Porque o nada só gera o nada? Tá vendo? A razão só confunde mais as coisas. O que ele vai dizer é o seguinte, é a fé que vai me revelar a existência de Deus. essa falta existencial, esse pedaço que em mim falta, que vai me revelar que existe algo que me completa. Não é somente a razão, mas é a fé. É a fé que vai me dar, inclusive, um motivo pra acreditar. Mas já que Pascal era um pensador num tempo racionalista, ele vai dizer o seguinte, então tá, me acompanha aqui num raciocínio mais racional pra dizer pra você que é melhor você acreditar em Deus do que não acreditar. Vamos trabalhar, então, no campo das probabilidades, que é a área que ele se destacou, inclusive, na matemática. Vamos colocar aqui duas possibilidades. A possibilidade A de Deus existir e a possibilidade B de Deus não existir. E vamos colocar, então, o meu posicionamento, o posicionamento de alguém diante dessas possibilidades. Eu posso acreditar que Deus existe ou posso não acreditar que Deus existe. Ou acreditar na ausência, na inexistência dele. Então, agora é a hora dele cruzar essas probabilidades numa espécie de jogo, de aposta. Se eu aposto que Deus existe e é provado pra mim depois da minha morte que Deus realmente existe, eu ganhei a aposta. Mas, se eu aposto que Deus existe e, de fato, ele não existiu, eu não vou conseguir saber se eu ganhei ou se perdi porque não haverá nada depois da minha morte. Então, de fato, eu não perdi nada. Inclusive, ele vai dizer que nessa possibilidade você até ganha porque você ganha uma vida boa, uma vida virtuosa em que você vai realizar o bem, em que você vai ser bem-quisto pelas pessoas. Por outro lado, se eu aposto que Deus não existe e chego depois da minha morte e vejo que ele existe, perdi a aposta. Então, entrei em prejuízo. Mas, se eu aposto que Deus não existe e, de fato, ele não existe, também eu não vou saber disso depois da morte porque não haverá um depois. E aí, então, não há prejuízo também. cruzando essas possibilidades, eu tenho dois cenários. Do lado da aposta da existência de Deus, eu tenho 50% de ganhar, de lucrar e tenho 50% de não perder nada. Do lado da aposta de que Deus não existe, eu tenho 50% de chance de perder e 50% de não ganhar nada ou de não ter prejuízo. Logicamente, eu olho para essas duas possibilidades e chego à seguinte conclusão. Realmente, vale mais a pena apostar que Deus existe. A gente sabe que esse pensamento de Pascal tem vários problemas lógicos, mas não é esse o assunto do vídeo de hoje. E aí, o que você achou do pensamento de Pascal? Vamos conversar? Conta aqui para mim nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever no canal se você é novo por aqui. No mais, é isso. Até a próxima! Tchau!